E a gente inicia o programa hoje pensando naquele friozinho. Pra isso a Natália tá aqui de volta. Né, Natália? Bom dia. Bom dia, Maita. Com uma sopa verde mesmo, né? Tudo aqui é verde, né? Uma sopa verde desintoxicante. Desintoxicante. Bom, eu já ia perguntar qual é o diferencial dessa sopa, mas você já falou. É isso. Ela, por ter os compostos, né, clorofílicos, né, que são, que dão a coloração esverdeada, eles são ótimos pra ajudar a desintoxicar tanto parte hepática quanto a parte de fibras pra ajudar a melhoramento do intestino. Bom, pra quem tá de dieta, quem tá querendo perder peso ou até manter, essa sopa é uma refeição, né, à noite, depois de pronta, uma porção mais ou menos com quantas calorias? A porção vai dar mais ou menos 123 calorias. Super baixa, né, Vivi? Super baixa, é uma refeição completíssima. Dá pra saciar a fome, né? Dá pra saciar a fome e a porção, essa de 123 calorias, é o prato fundo, aquele prato de sopa mesmo, bem cheio. São três conchas das grandes, né? Olha só, você pode substituir o seu jantar aí por essa sopa super saborosa, acredito que seja, né, e saudável. Bom, então vamos lá. Passa os ingredientes, né? Bom, então a gente vai utilizar uma colher de sopa de óleo de coco ou de azeite, o que vocês preferirem e tiverem em casa. E aí a gente vai colocar ele na panela pra refogar junto com uma cebola média picada e um dente de alho picado, tá? Certo. Então a gente vai refogar isso, um minutinho só pra dar aquela queimadinha, depois a gente vai entrar com os ingredientes. A gente vai utilizar duas unidades de inhame já descascado e higienizado, duas unidades médias. Um maço de brócoli, tá? Também já higienizado, picado nos ramos menores, duas unidades de abobrinha sem a semente, também picado um pouco menor pra cozinhar um pouco mais rápido. E a gente vai utilizar também duas xícaras de chá de couve e manteiga fatiadinha. Só que a couve ela entra por último, tá? Então primeiro a gente vai colocar pra cozinhar por uns 15 minutinhos todos os legumes, né? Então a abobrinha, o brócoli e o inhame. E aí no final, a hora que estiver terminando, os legumes estiverem bem macios, a gente só acrescenta a couve pra ela dar aquela murchada. Ok. Então vamos dar essa refogada? Vamos lá? Vamos lá. Vou adicionar aqui o óleo de coco. Bom, então aqui nós já refogamos a cebola, né? Já demos uma leve queimadinha junto com o alho. E agora a gente vai começar a colocar os próximos ingredientes. Aqui a gente vai colocar as abobrinhas. O inhame. E por último o brócoli, pra ele não despedaçar tanto. Não precisa mexer muito. Bom, então aqui a gente já deu uma leve refogada nos legumes. O tempero é opcional. Quem quiser colocar algum tipo de temperinho, eu vou colocar alho, cebola e salsa desidratado. Uma colher de sopa mais ou menos, só pra dar um saborzinho a mais. E o sal. O sal é a gosto, tá? Agora a gente vai cobrir de água até cobrir os legumes. E deixar até os legumes ficarem macios. Então vai cozinhar mais ou menos por uns 20 minutos. E olha só, a Natália chegando com a nossa sopa, o cheirinho já tava vindo, ó Natália. Hum, que legal! Uma sopa, um caldo verde, a gente pode chamar, né? Bom, a couve, no final, é só colocar ela só acrescentar. Só pra dar aquela abafadinha. É, pra também não perder muitas propriedades. Vamos lá. Muito quente, é? Tchã, 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 tchã. Aqui é uma porção, que você falou de um prato fundo, que teria mais ou menos... 123 calorias, mais ou menos, as três conchas de sopa. Muito bom! Fica um caldo bem cremoso, porque a gente bate no liquidificador, né? Dá pra saciar bem, saboroso. E aí, fica a critério da pessoa adicionar mais ou menos aquela água do cozimento, né? Na hora de bater. O temperinho tá ótimo. Pra ficar mais ou menos cremoso. E dá pra aquecer. Olha só, a gente vai pra um breve intervalo. Muito obrigada pela sua participação, hein? Não fique tanto tempo sem aparecer aqui com a gente, tá? Sim. E você não sai daí não, porque é rapidinho, ainda tem bastante coisa, e eu termino aqui a minha sopinha, né? Volta já.